Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um vídeo do canal Nube Ribeiro e hoje é um vídeo muito legal que é um vídeo de divulgação de canal. Lembrando que todos os canais aqui são canais maravilhosos de amigos meus e são amigos fiéis, tá gente? Tá no canal da minha querida amiga Elisabeth Francelino. Outro canal que estou amando também é o canal da Receitas e Tempero, da minha amiga Receitas e Tempero. O canal dela tem muita receitinha rápida e dica como recuperar o pão duro, tem receitinha de bolinho de batata com bacon, várias receitinhas gostosas. Outro canal maravilhoso é o canal da Lena, que tem faxinas e vlogs, limpezas, é muito legal pra nós donas de casa. Outro canal que eu indico super pra vocês é o canal da Tato, que é compras de loja de dois reais, exercício físico em casa pra você que quer sair do sedentarismo. Começando por mim, né? Tem bastante vidinho assim, legal. E tem caixa da Jequiti, kit da Jequiti também no vídeo dela. Achei bem legal no canal dela, que é o canal da Tato. Outro canal que eu tô gostando bastante, gente. Indico da minha amiga Janaína Meneis. Eu acho que é assim que fala, gente. Não sei se é o certo. É Janaína Meneis. É um canal que tem organização de casa, tem limpeza de cozinha, tem diário de rotina, tem receita. É um canal voltado mesmo pra dona de casa, tá? Pra você que tá querendo um ânimo pra fazer aquela faxina, aquela limpeza. Entra no canal da Genaína Meneis. Tem muita coisa legal lá. Outro canal que eu gosto bastante da minha amiga, Fala Sandra, que tem almoço, tem vlog, tem comprinhas, tem presentes que ela ganhou. Tem acabados e receitas. Outro canal bem legal é da Bia Silva, a que tem tudo. Que é um canal de memes, é um canal de dicas. Tem um vídeo dela de alisamento, que ela alisou o cabelo dela na casa. Eu achei super, super legal. Outro canal da minha amiga, que eu tô gostando bastante, mas eu não sei se eu vou acertar o sobrenome dela, que é a Dan Kaminshiki. Kaminshiki, eu acho que é assim, Kaminshiki. Amiga, se eu estiver falando errado, me desculpe, mas eu não consigo realmente pronunciar o seu sobrenome. Mas, gente, o link vai estar aqui embaixo do canal dela. Vocês vão ver Dan no começo, você já vai saber que é o canal dela. É super divertido, eu gosto muito, muito do canal dela, dos vídeos dela. E o vídeo dela tem receita de torta de pão, tem jantinha, tem mercado, tem tags. Eu acho super, super legal. Outro canal, que é um canal bem novo, que é o canal da Mulher Feliz, que é o canal da Pastora Zélia. E ela está com um vídeo e ela pediu pra ser divulgada, gente. Quem puder, ajude ela, tá? Ela só tem um vídeo no canal. E ela fala sobre a Palavra de Deus, tá bom, gente? Então, é muito bom falar das coisas de Deus, a Palavra de Deus. E vocês vão gostar muito, que é o canal Mulher Feliz. Outro vídeo maravilhoso, que é da minha amiga Carlane com você. É um canal que eu gosto muito. Carlane com você, tem receitas, tem dicas. Nossa, tem uma torta de frango que ela fez, que eu fiquei com água na boca. Tem bolo de tapioca, tem como fazer detergente, tem muita coisa legal. O conteúdo dela é bastante variado. Eu gostei bastante do canal dela. Outro canal, que é da minha amiga linda, que estou amando, gente, o canal dela, é da minha amiga Camila Fantin. Camila Fantin tem uma bebê super linda, fofa, cabeludinho, cabeludinho, cabelinho preto, lindezinho. Coisa mais linda, gente. Estou amando os vídeos dela. E o canal dela tem supermercado, tem um vídeo que eu achei legal, que é comprinhas com 30 reais. Ela fez o vídeo, eu achei bem bacana. Eu gosto de vídeo assim, gente. Eu acho super legal. Tem comprinhas, tem tour pela cozinha. Eu amei, tinha uma cozinha linda. E tem Faça Você Mesmo, pra você que quer fazer as coisas em casa mesmo, usar a sua criatividade, gente. O canal dela tem Faça Você Mesmo. É o canal da minha amiga Camila Fantin. Outro canal, que é um canal de má fofa, gente. Eu gosto muito dela. É o canal da Licinha. A Licinha, o canal dela é de faxina. O canal dela tem vlog, tem tour, tem comprinhas e receitas. Gente, esses canais que eu estou falando, e eu vou falar mais alguns aqui, são pessoas maravilhosas. São canais que você pode confiar, que sempre vai estar te ajudando. Porque aqui no YouTube, um tem que ajudar o outro, né? A gente tem que ter essa humildade de sempre estar acompanhando nossos amigos. Porque a união sempre vai fazer a força, gente. Nada adianta a gente querer se sentir mais que os outros. Porque a gente, nessa vida, não é ninguém. A gente sempre vai precisar de alguém nessa vida. Por mais que a gente fale, ah, eu não preciso de ninguém. Uma hora ou outra, a gente vai precisar. Então, eu peço, por favor, que assista meus vídeos, que você está acompanhando, entrar nesses canais, que vocês vão gostar muito. E vão ter pessoas fiéis, tá? Aqui é outro canal do meu amigo Alessandro. O canal dele chama Alessandro e APU Batista. E tem trilhas de moldes, tem contros. O último vídeo dele é como escovar os dentes, tá, gente? Entra lá no vídeo, no canal dele. Alessandro e APU Batista. Outra menininha que eu estou gostando muito dos vídeos dela, do canal dela, é a Luana de Verde. E é um canal, gente, de variedades. Tem vídeo meu material escolar, tem vídeo de completa música. É um canal, tem vídeos pra dar risada, tem de não vir. Eu achei bem legal o canal dela. Outro canal também que eu estou gostando bastante, da minha amiga Flávia Almeida. É muito querida. Essa minha amiga Flávia Almeida, ela tem vídeo de supermercado. Ela tem vídeo de vlog. Ela tem cozinhando comigo. Ela tem vídeo de faxina. Eu amo os vídeos dela. Tem bastante coisa legal, gente. É bem voltado pra dona de casa também. E o meu último canal a ser divulgado é Mamãe de Dois Alves. É minha amiga Mamãe de Dois Alves. Que o canal dela é um canal de almoço, que a gente ama. É um almoço bem gostoso, né? É um canal de presente. É um canal com bastante variedade, gente. Se vocês quiserem um canal que tem variedade de vídeo, entra no canal da minha amiga Mamãe de Dois Alves. Vocês vão gostar muito. Gente, por hoje só foi esses canais. Foi bastante. Eu queria colocar apenas 10 canais a cada vídeo. Mas juntou muita, muita gente pra ser divulgado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri